O que é a organização entre os cristianos e os monos? A organização entre os cristianos e os monos não era muita. Eles entendiam-se à porrada. Mas era uma coisa óbvia. Era com espadas, não é com bombas. Era óbvia. É uma coisa que deve ser. Agora é bombite. E botolinhos de carnaval. Mas nós estamos bem. E por isso estamos bem com toda a gente. E vamos tocar uma bolinha e um pouquinho mais árvore. Eu vou só mudar para a área. Eu esqueci-me de um abastamento. Por isso vou vocalizar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. É isso aí. O que está acontecendo? É isso aí. Eu esqueci-me de um abastamento. Amém. 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 Amém.